Olha o homem, foi preso por falsa identidade e extorsão depois que a polícia civil descobriu que ele utilizava um perfil falso nas redes sociais se passando pelo cantor Léo Cachorrão, né? Ele atraía mulheres para obter fotos íntimas e depois praticar crime de extorsão Rapaz, não é que pode, né? Olha, você toma cuidado com nudes Aqui na TV tem um menino que eles ganham dinheiro mandando nudes aí para os caras Aqui na TV tem uns caras aqui que mandam nudes Aí o cara manda o Pix, né? Cuidado E o Pix? Ó, cuidado que isso aí termina em merda Termina em confusão e é grande O repórter Chico Filho tem mais informações Já vou Tivemos um problema Depois dessa música aí do Macumbeiro Parece que caiu uma pressão grande aí de Macumba Te afasta Te afasta pé de bode Te afasta Satanás Aqui só tem entrada para Jesus Chico Filho É, na mídia da notícia, na tela do pancadão Não decola Chico Com mais de 70 mil seguidores na página do Instagram O cantor piauiense Léo Cachorrão Também atrai a atenção dos fãs Através da internet Divulgando o próprio trabalho De extorsão de extorsão e estelionato É que depois de ganhar a confiança O bandido passava a pedir fotos Íntimas das mulheres E logo em seguida Elas tinham que pagar valores Para não ter as fotos Para não ter as fotos publicadas Por outros cantores De outros lugares do Brasil Esse criminoso, lá do estado de Sergipe Ele procurava cantores famosos De regionais E angariava todas as imagens Do perfil aberto desse cantor E a partir dali ele começava A abordar as vítimas no Instagram A atraí-las com uma conversa muito romântica Uma conversa muito bonita E aí essas vítimas começavam a se relacionar com ele Passavam para o aplicativo WhatsApp E ali ele pedia fotos mais sensuais Fotos íntimas E as vítimas cediam Então elas entregavam para ele A partir daí a conversa mudava O tom da conversa mudava Ele passava, através desse perfil falso Passava a extorquir essas mulheres Pedindo dinheiro, dizendo que ia publicar E as mulheres abaladas Preocupadas Chegavam até a abordar O cantor verdadeiro Nós fomos procurados por ele Procurados pelas mulheres também Verificamos que se tratava no perfil falso E a partir daí fizemos a nossa técnica de investigação E chegamos até esse criminoso Para prender o estelonatário A delegacia de crimes virtuais Precisou contar com a ajuda De outros departamentos policiais do Piauí Além também da polícia sergipana E usando da mesma tática A tecnologia para conseguir chegar Até o falsário E fazer a prisão Ele deve responder Por crimes de extorsão E estelonato Ele vai responder pelo crime de extorsão Crime grave Pode chegar até 8 anos de cadeia E pelo crime de falsa identidade Assim como as mulheres O cantor Léo Cachorrão Também acabou se tornando uma vítima do falsário A partir do momento que teve fotos e vídeos Usados pelo bandido Para enganar as mulheres na capital piauiense Ao saber da prisão do bandido Léo Cachorrão publicou este vídeo no Instagram Comemorando e agradecendo o trabalho da polícia Olha, tem um cara aí Se passando Fez Facebook, Instagram Se passando por mim E estava aplicando golpes Conversando com várias mulheres E estorquindo essas mulheres Cara, eu estou muito feliz Agradecer a toda a turma que faz a DRCI Da polícia civil Que fez um grande trabalho E acabou prendendo esse cara Que eu vou postar agora para vocês Graças a Deus Valeu, gente Tá aí, ó Rapaz Eu mesmo Outro dia Tinha um cara Usando uma foto Um pessoal Uma quadrilha Usando a minha foto E a foto do meu filho Né? Num perfil aí Fake Para praticar crimes Agora isso acontece Sabe por quê? Porque tanto esse WhatsApp aqui É um negócio bom WhatsApp Facebook é um negócio bom O Instagram também é um negócio bom Agora o problema são as brechas Como a lei brasileira é cheia de brechas As redes sociais se tornaram frágeis Também Ó, a polícia foi lá E conseguiu, né? Eles têm como Você aí que é criminoso Criminosa Imagine que As redes sociais Deixam rastro É Deixam pegadas Deixam impressões Não digitais Mas virtuais Então o cara tem como achar O serviço da polícia tem como achar Quem pratica crimes na internet É por isso que eu digo que essa internet brasileira Ela precisa ter uma legislação mais aprofundada Para ajudar Porque são muitos crimes Praticados diariamente Ó, por exemplo Tem gente que reclama para mim O que? Comprou um produto Pagou Mandou um pix E até hoje Toma cuidado Com as compras também Na internet Você vê um negócio daquele ali Muito barato No Instagram No Facebook Aí você entra lá Fica maravilhado Mande o pix Agora o É Não tem nem taxa de De entrega Aqui para a Teresina Aí você vai e compra Você vai e compra E às vezes dá certo Mas a maioria das vezes hoje está dando cano Tome cuidado com as compras Pela internet Cuidado É terra sem lei ainda Sem muita É Sem muita averiguação Sem muita pesquisa aqui no Brasil No que diz respeito ao código penal brasileiro Sem muita pesquisa aqui no Brasil